Nosso assunto agora aqui no Brasil em dia é economia. E as previsões do mercado financeiro estão mais otimistas em relação ao crescimento para este ano, Ana. É, Roberto, essas projeções foram divulgadas hoje pelo Boletim Focus, que a cada semana apura as tendências das principais instituições financeiras do país. Mas quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Vanessa Casalino, que já está aqui com a gente, direto de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Oi, Ana, Roberto, boa noite a vocês, boa noite pra todo mundo que está com a gente. É isso mesmo, os analistas do mercado financeiro esperam agora um crescimento maior para a economia brasileira, tanto para este ano quanto para o ano que vem. Então, para este ano, para 2023, agora eles calculam que o PIB fecha o ano em 2,64%. Na estimativa anterior, no Boletim Focus anterior, este número estava em 2,56%. Já para 2024, para o ano que vem, a estimativa agora é de 1,47% de crescimento e a estimativa anterior dava conta de 1,32%. O que fez os economistas mudarem de ideia são os dados, as estatísticas da economia brasileira. O IBGE divulgou o dado mais recente, o IBGE que calcula o PIB oficial no início de setrembo e o trimestre, segundo trimestre do ano, cresceu 0,9% em relação ao trimestre anterior e surpreendeu. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 3,4%. Então, agora o que os analistas estão fazendo é alinhar essas estimativas com a realidade. Eles revisaram também ligeiramente para cima o cálculo da inflação para este ano. Então, agora esperam que o IPCA feche 2023 com uma alta de 4,93%. Na estimativa anterior, era 4,92%. E para 2024, de 3,88% para 3,89%. Ana e Roberto. Está ótimo, Vanessa. Obrigado pelas análises bem otimistas da economia que está voltando a crescer. Obrigado.